O Centro de Treinamento da UFMG foi palco da preparação dos atletas britânicos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Agora será aberto para treinar jovens atletas do Brasil. No próximo sábado, 19 de novembro, tem seletiva e todos os interessados podem participar. O repórter Jacques Leal tem mais informações. A seleção de talentos será no próximo dia 19 de novembro e tem como proposta a formação da equipe de atletismo aqui do Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais. Para falar sobre essa iniciativa, eu vou conversar com o supervisor da modalidade, o professor de Educação Física Lechek Antony. Professor, serão selecionados então crianças e adolescentes entre 12 e 16 anos de ambos os séculos, com ou sem experiência na modalidade. Sim, exatamente. Estamos prontos para receber centenas de meninos que talvez sonham sobre a carreira de atleta, não no Olímpico, que nós praticamente finalizamos agora. Espero que despertemos esse interesse e realmente vamos contar com futuros campeões, hoje buscando principalmente talentos que vamos pulir aqui, porque realmente temos grandes condições para isso. Para seletiva, os candidatos vão participar aí de quatro competições, é isso? Sim, são quatro, na verdade, provas dentro da modalidade de atletismo, que representam quatro grandes polos que existem no atletismo. O programa de atletismo é composto com 24 provas, na verdade, e essas quatro que nós selecionamos aqui representam, na verdade, todos esses 24. E por isso, atletismo dá para dizer que é uma prova muito democrática, que praticamente diferentes biotipos acham seu lugar. São pessoas altas, baixas, fortes, magras, praticamente qualquer tipo de biotipo podemos atender. Importante só querer e chegar aqui para a nossa seleção. Uma vez selecionado, o potencial atleta vai contar aí com uma estrutura de alta performance oferecida aí pelo Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Sim, esta estrutura não precisa ser agora divulgada, que é a melhor do Brasil. Ela já foi confirmada, inclusive, pelos estrangeiros, como a equipe britânica, que se preparava para os Jogos Olímpicos, que no mundo todo divulgaram que ficaram no lugar onde eles poderiam se sonhar para se preparar antes dos Jogos Olímpicos. Por isso, temos realmente estrutura top. As inscrições, professor, são gratuitas e podem ser feitas aqui mesmo, no CT? Sim, interessado, pode chegar aqui sem inscrição, na verdade, e se inscreve no hora e sem problema. Só precisa chegar com uma roupa que permite fazer atividade física. As atividades no dia 19 de novembro ocorrerão na parte da manhã, à tarde? Como é que serão? Nós abrimos o SLEC de horário entre 9 horas de manhã a 15 horas, para livre escolha. Pode chegar a qualquer momento naquele período de 6 horas, entre 9 horas de manhã a 15 horas da tarde. Não importa o momento. Ok, muito obrigado, então, ao supervisor da modalidade de atletismo aqui do Centro de Treinamento Esportivo da Universidade Federal de Minas Gerais, o Leschek Antony. Para você, então, que quer participar dessa modalidade, quer se inscrever, basta procurar, então, aqui o Centro de Treinamento Esportivo, na Avenida Alfredo Camarate, 617, no bairro São Luís, na região da Pampulha, bem próximo aqui ao Estádio do Mineirão. Quem quiser também outras informações, basta ligar para o número 3409-3340. Jacques Leal, para o Jornal da Câmara.